Fala galera, sejam bem-vindos novamente a um diário de um Jameson, episódio 11. E hoje eu vou vender essa landrasca aqui, porque eu não quero mais fazer raro não. Hoje a gente vai trabalhar com uma coisa diferente, chamado Smugly, cargas de longas distâncias e as cargas Shadow. Mas para isso eu vou usar uma outra nave, minha nave vale 1 milhão e 700 mil, então a gente vai para o China, lá eles vendem as coisas mais baratas, LHS-20, está a 70 anos luz daqui, a gente vai plotar a rota lá, vai vender essa nave que eu tenho, que vai dar mais ou menos 1 milhão e 700 mil, o mais que eu tenho aqui de grana, que deve ser aí em torno de, não era para ter feito isso, vai dar uma grana aí, 9, 10 milhões mais ou menos, fora o que eu tenho de nave lá, que eu deixei do Bauri Hunt, que tem uma nave que custa mais ou menos em torno aí de um 800 mil, tá? Então, ficamos assim, eu tenho 20% de merchan, estou no ranking de merchan, certo? Eu ganhei uma grana legal nas minhas estatísticas, dá para você entender aí como que está, ok? Eu joguei mais ou menos umas 20 e poucas horas, um dia, um dia, então eu já fiz esse montante de dinheiro e falo para você, nada é fácil no Elite Dangerous, Elite Dangerous não é fácil, as coisas, tudo é grind nesse jogo, tudo é ida, volta, vai, faz, É tudo trabalho chinesinho, que dá Lair, tá? Então, não é fácil, mas vamos lá, vamos tentar ensinar isso aí para vocês, beleza? A gente se encontra lá em LHS. Então, então, eu estou em LHS 20, é um sistema do China, conhecida como Li Yonghui, e aqui você compra equipamentos bons, agradeço aí a dica do Satangos, que quando você usa uma conta beta, você sempre vai para o sistema do Jameson, do Founders World, lá tem tudo e 10% mais barato. Bom, aqui eu vou comprar a navezinha que eu vou fazer, então, esses Shadow, essas cargas e tudo mais. Bom, primeiramente, cara, eu vou em Outfit. Vou vender essa nave aqui, vou vender os, 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 os internal dela, então, vou colocar os internal mais podre que tem, e vou vendendo, para depois trocar nela, certo? Ah, não, não. Vou vender assim mesmo, o Frame Shift eu vou colocar mais podre aqui, certo? É um Life Support. Vou vender tudo. Vou vender esses cargos aqui, eu vou vender. Aqui é os cargos dela. Ok. O Shield eu nem vou vender, porque ela vem com E, né? Então, aqui eu nem vou, não vou ganhar bosta nenhuma. Vendendo, né? Vou vender ele aqui, ó. A troca vai ficar quase a mesma coisa, entendeu? Tá. Por enquanto, é só isso. Vou em Shipyard. Vou procurar a navezinha lá que eu quero. A Diamond Black Explorer. Vou comprar ela. Junto com o canal que eu tenho, certo? Beleza. Agora, vamos pegar o meu Fit, que eu fiz dela. Vai, filho. Leia aí, HD. HD do servidor. Ok, tô na Diamond Back agora. Com oito milhões. Então, a gente vai ter que trabalhar com um Fit bem... Bem sussa, certo? Por enquanto, eu nem vou tirar esses Pulse Laser, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um Power Plant D nela. Um D4. Ok. Vou colocar um Frameshift B5, porque eu não tenho dinheiro pra comprar o outro. Custa 5 milhões. Então, vai dizer que isso é o B5 mesmo. O Live Support, eu vou comprar o D. Vai ficar mais leve. O Power Distributor, pra ficar mais leve, né? Eu poderia colocar um D4 ou um D3. Colocar um D3, vai ficar assim. Se eu colocar um D4, vai ficar assim. Não vai mudar muita coisa no Jump. Muda um pouquinho só. Se eu quiser usar a arma, né? Posso até tentar fazer entre o D ou esse aqui. Mas eu vou colocar o D3, tá? Não vou usar a arma nela por enquanto. O Sensor, eu vou colocar um D, né? Que é o D3. Beleza. O Tank é um Field Tank de 32, não dá pra aumentar ele. O Shield, eu vou tirar ele daqui. Nesse aqui, ok? Nesse aqui, eu vou colocar cargo. Então, eu vou colocar o cargo aqui. Um cargo de 16 toneladas. Beleza? Nesse aqui, também vou colocar um cargo. Ou eu posso colocar o cargo. Ou eu posso colocar um frame shift, né? Na verdade, um frame shift não. Um full scoop. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse aqui, eu coloco um full scoop. Por quê? Porque o que eu quero fazer... É abastecer na estrela mais rápido. Eu quero colar na estrela, abastecer e pular. Entendeu? Então, vamos pra um full scoop aqui, mais caro. Seria o 4A. Ele é caro, hein? Deixa eu ver se esse tem aqui. Então, o 3A. O C4. Mas o 4A não tem, cara. Que foda, hein? Então, o E4. Realmente não tem. Só tem o D4 aqui. Tem o B4. Eu prefiro colocar o B4. Então, vou colocar um B4 aqui. Já que eu não consegui achar o A. Aqui eu vou colocar 8 toneladas. Então, vou pegar um cargo aqui de 8. Ah, cadê o cargo aqui desse negócio? Aqui é um cargo de 8. O Shield dela, que vai ficar no 3. Eu vou colocar um A. Um 3A. Certo? Vamos lá. Pegar aqui Shield Generator. O A3. O A3. Está bem forte nela. E nesse aqui, eu coloco um cargo de 4 toneladas. Eu vou ficar com 28 toneladas. Ok? 28 toneladas. Vou dar um salto legal. Não tem o B5. No Frameshift, eu só tenho o B5. Na verdade, tem até o BA. Eu até ficaria com uma grana legal se a gente fizer isso. Vamos ver aqui. Então. Ele custa... Frameshift B5, né? Dela. Custa 4 milhões. Eu vou dar aí 1 milhão e pouco. Vou ficar com 3 milhão, mais ou menos. 3 milhões. E eu vou fazer um salto, então. Com ela aí. Bão. De 33, um Laden. E cheio com 28 toneladas. Vou fazer 30. Certo? O meu... Então, aqui está pronto. O Full Scoop tinha que ser no A, mas tudo bem. Você vê que o meu rebaio está de 351 mil. Eu posso morrer aí umas 8, 9 vezes. Mas eu não vou morrer. Ok? E a gente vai para o sistema. O sistema que a gente tem que ir, então. Vai ser o 17 Dracones. Que vai ser longe daqui. Muito longe daqui. E olha que eu não tirei as armas dela, né? Eu poderia tirar as armas. Mas eu não vou tirar, não. Ela está com arma fixa, né? Espera aí. Um Outfit de novo. Ela está com arma fixa aqui. Eu vou tirar essas duas armas fixas. Só para a gente ter um range de salto melhor. Certo? E aí eu vou colocar nela aqui o seguinte. Eu vou colocar nela... Um Chef Launcher. Ok? Energia está de boa. Vou colocar um Chef. Se eu for interditado, também vou colocar um Point Defense que pega os mísseis. Alguns mísseis, né? Então vamos de Point Defense também. Vamos ver se tem Point Defense aqui. Tem. Vou colocar um Point Defense também. Beleza? Enquanto ela está de boa agora. Tá? Então... O Chef Launcher, você sabe, é... Você pode colocar na tecla, como eu ensinei e tudo mais. A minha está na tecla Del, né? Ou vírgula. Então a gente vai marcar 17 Dracones, que não é longe. Não é perto daqui. É longe de pá caralho. E a gente vai tentar fazer a missão lá. Se não for lá, a gente vai para outro sistema. Tá bom? Então vamos lá para 17 Dracones. Lembrando que eu vou para 17 Dracones. Porque eu quero aumentar a rank primeiramente com a Federação. Tá? Então vamos para lá. A gente se encontra lá. Beleza? Bom, galera. Aí o negócio é o seguinte. É... Põe o Bullet Board. Vamos ver se... A gente não tem rank com eles aqui. Então vamos ver o que vai... Eles vão pedir dinheiro em algumas coisas aqui. Vai pedir dinheiro para você. Tá? Help. Reputação High. É para dar dinheiro. Então vamos aceitar. Ok. Dracones need help. Aqui ele precisa de Reactive Armor. Então a gente não tem nada agora. É... E aqui ele tem Progenitor Cells. Vamos fazer essa doação aqui. Eu acho que já ficou... Ó... Bom... Essas missões que eu quero. Shadow... Por que ela não está me dando? Porque eu preciso de ser Interperure, né? Não dá. Vamos ver aqui. Então o lance é o seguinte. Essa missão não dá tanto. Não vira. Então o lance para você ficar pegando missão é... Apertar ESC... Sair para o menu. Ok. Vai para o Open. Aí você vai tentando mudar de instâncias para atualizar missões. Vamos ver. Vamos abrir aqui o Boletim Board. Ver se aparecer alguma coisa. Apareceu o Food Need. Food Need. Outra Medical. O que você pode fazer é pegar uma lista dessas coisas aqui. E comprar. Para você ter mais, né? Vamos ver. Não deu nada aqui. Food Need aqui. Aqui é 12. Tem essa missão aqui. Fish. Tem essa aqui que é Progenitor Cells. E uma de Shadow aqui. Eu preciso ser aliado. Deles. Então vamos... Vamos deslogar. Ver se tem alguma outra de bust. De doação de dinheiro. Para ver se a gente fica aliado logo desses caras. Para começar a fazer missão. Então vamos sair. Vamos entrar no grupo do Constantino. E vamos ver se aparece outra missão. Vamos ver se aparece alguma coisa. Se não aparecer. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar essas missões todas de doação. E a gente vai ter que comprar esses itens. Fazer o cálculo mais ou menos de 28 toneladas que a gente tem. Charity é dinheiro. Vamos pegar. E vamos já dar aqui. Beleza. Um Friendly. Beleza. Ok. Essa também é de dinheiro. Vamos pegar. E vamos dar. Dar dinheiro. Beleza. Essa também é a grana. Vamos dar grana. Vamos dar grana. Beleza. Tem essa aqui também que apareceu. Grana. Vamos dar grana. Beleza. Tem essa aqui que só aparece aliado. E tem umas outras coisas aqui. Não. Vamos sair para o solo agora. É meio chatinho fazer. Mas. Na hora que você começar a ganhar uma grana. Você vai ver que é rentável. Vamos para o solo play agora. Então. Naquelas missões que vocês fizeram. De raro. E tudo mais. Você vai ficar com o ranking. Na federação. Então. A reputação está aumentando. Meu ranking está aumentando. Porque eu estou doando. E tudo mais. Então eu estou com 46%. Para entrar no ranking. Na federação. Um ranking. Da federação. Para poder. Entrar em estação. Em sistema. Comprar nave diferente. E tal. Então você vai ter que aumentar esse ranking. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se aparece alguma coisa. Aqui com a morte. Com a morte não tem nada. Aqui é o fim do mundo. Vamos ver se aparece alguma coisinha aqui para a gente. 67 mil. Medical. Charity. Vamos pegar. Vamos ver se a gente consegue entregar. Vamos dar essa aqui. Uma graninha. Beleza. Aqui é medical. Isso aqui é para entregar alguma coisa. Dá 67 mil conto. Não vale a pena. E de novo e de novo. Vamos lá. Vamos voltar para open play. Aqui é o vaANG. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. hepsi. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto